Tábua fixa, olha, pra terminar com aquela história de pega a tábua de passar roupa, abre a tábua, ocupa espaço na sua casa e outro, apartamento pequeno não tem espaço pra tábua de passar roupa. Então vem cá, 8 cm da parede, você vai ter uma tábua fixa que você tem um produto que é durável, prático, resistente e fácil de usar, quer ver? Ó, vamos tirar aqui a capa protetora, tá? Aí você vai abrir da seguinte maneira, tira a travinha aqui, abre uma, abre duas vezes, pronto, já tem uma tábua de passar. Você pode deixar atrás da porta, não ocupa espaço, você pode deixar no seu quarto, fica lá bonitinho na parede e ó, é fácil instalar, 4 furos na parede, tá instalado, nunca mais sai do lugar. Então, pronto, vamos fechar a tábua, já usou, vamos fechar a tábua. Gente, pra quem tem aquela tábua de passar aqui, guarda dentro do guarda-roupa, atrás da porta, monta, desmonta, pronto, faz o seguinte ó, tábua fixa, fica na parede assim ó, tá vendo? E tudo isso você recebe na sua casa, sem taxa nenhuma, custa R$ 55,00, você pode fazer em duas vezes de R$ 29,90, sem a cobrança de frete. Você vai receber esse produto, que é durável, é fácil de usar e mais, resistente e muito prático. Tábua fixa, você recebe na sua casa, é só ligar de segunda a sábado, das 8h às 20h, no domingo, plantão das 9h às 14h, tá? Rua José Cássio Soares, 408A, telefone pra receber a tábua fixa, 6918 1272, aí ó, você vai passar e muito bem.